O Superior Tribunal de Justiça manteve uma multa de 10 milhões de reais a Petrobras por derramamento de óleo na Bahia de Ilha Grande, no Rio de Janeiro. O município de Angra dos Reis entrou com um recurso no STJ para garantir o direito de multar a estatal pelos danos causados pelo derramamento de óleo em maio de 2002, no litoral do Rio de Janeiro. Durante o processo, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro desconstituiu a multa milionária aplicada pelo município de Angra dos Reis. Para a Justiça Estadual, o fato de a Capitania dos Portos já ter aplicado uma multa no valor de 150 mil reais a Petrobras, substitui uma segunda penalidade pela mesma conduta. O caso foi analisado pela segunda turma do STJ, onde o relator, ministro Herman Benjamin, explicou que a competência municipal para aplicar a multa não pode ser afastada, já que a área de Ilha Grande faz parte do município de Angra dos Reis. O ministro ressaltou ainda que a multa paga à União não impossibilita a cobrança de nova multa aplicada pelo município fluminense.